A Câmara de Vereadores de Goiânia recebeu autoridades e funcionários da Record TV para fazer uma homenagem à emissora. A Record TV Goiás está fazendo 26 anos de idade aqui em Goiás. Em todo o Brasil são mais de 60 anos de história. É a emissora mais antiga do país. Hoje a Câmara de Goiânia decidiu homenagear tanto as pessoas que já fizeram parte dessa história, quanto aquelas que ainda fazem. A homenagem aqui recebida na Câmara é mais do que justa, porque a Record contribui para o desenvolvimento do Estado de Goiás, para o desenvolvimento do Brasil e para a consolidação da democracia. O presidente nacional do Grupo Record de Comunicação, Luiz Cláudio Costa, foi o principal homenageado da noite. Ele recebeu das mãos dos vereadores e do diretor-geral da Record TV Goiás, Luciano Ribeiro Neto, o título de cidadão goianiense. Luiz Cláudio foi diretor da Record TV Goiás em 1994, quando a emissora era a recém-nascida. Acompanhou de perto o crescimento da TV e deixou um legado importante aqui. O vereador Rogério Cruz justificou a homenagem. Eu tive o prazer e a honra de poder homenageá-lo com o título de cidadão goianiense, o qual se fez muito bem aqui em Goiânia, no momento da implantação da Record aqui em Goiás. E hoje nós temos a potência de comunicação aqui no nosso Estado. Os funcionários mais antigos da casa, diretores e gerentes da Record TV Goiás também foram homenageados com o título de honra ao mérito. A Record é uma empresa de oportunidades. Abriu as portas, acreditou que eu pudesse desenvolver o meu trabalho e eu tenho muito a agradecer. E todos nós trabalhamos empenhados e com certeza é muito gratificante estar aqui hoje. O nosso colega Alisson Lima foi o autor da proposta. Os personagens, né, são os cinegrafistas, os editores, os apresentadores, os repórteres, o pessoal do operacional. E é isso que torna a Record uma emissora diferenciada. Ela tem realmente essa ligação muito grande com o ser humano. E ainda teve festa para comemorar todas as homenagens. Mas o mais importante mesmo foi o reconhecimento de tudo que a Record TV aprendeu e ensinou nesses 26 anos. E não foi pouca coisa não. A nossa emissora hoje é a que mais investe em programação local. São sete horas de jornalismo. A Record quer sempre estar perto do público, seja nos eventos de pedal, com balanço geral nos bairros, nas nossas reportagens que ajudam a mudar a vida das pessoas. Nos assuntos que trazemos nos nossos telejornais, para deixar você bem informado e ciente dos seus direitos. Por isso, a gente compartilha com você aí de casa as homenagens que recebemos hoje. Porque, como o próprio presidente da Record diz, é fundamental aprender e compartilhar. Saiba de uma coisa. O único lugar que ninguém me tira é o de aprendiz. É o de eterno aprendiz de sempre de alguma coisa nova. Não importa onde. A gente vai sempre buscar trazer um pouco de conhecimento para poder compartilhar. Porque é assim que se faz uma empresa vencedora. É compartilhando tudo que se aprende hoje, é compartilhando amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.